Bom, o primeiro carro que eu vou fazer na oficina não é um trabalho de mecânica, é um polimento. Esse carro que se cruza é novo, é 2014, ele tem só 1.500 km rodados e ele já saiu da concessionária com problema na pintura. É típico carro cor crítica, azul, vermelho, preto, sair da concessionária com defeito. Por quê? Porque eles fazem aquela famosa maquinada, que é para dar aquele brilho para o cliente pegar o carro bonito e acaba arruinando toda a pintura do carro. Uma pena. Uma dica até que eu dou para vocês aí, quem for comprar um carro zero, de preferência peça que não faça nada no carro. Fala assim, olha, dá uma lavada no carro só e pronto, não precisa polir, não precisa nada, mesmo que a pintura esteja um pouco apagada, não tem problema. É muito melhor você pegar um carro com uma pintura apagada do que você pegar um carro com a pintura toda detonada, que nem esse daqui, olha. Eu não sei se vai aparecer legal no vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A pintura está totalmente opaca, sem brilho nenhum. Mas o grande problema são os temíveis hologramas. Deixa eu acertar aqui o ângulo, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se vai aparecer, olha, tem essas marcas que ficam passando, conforme eu mexo, fica dando uns reflexos, estão vendo? Esses são os temidos hologramas. Olha, valeu para ver bem, olha. Tem no carro inteiro. Tem no carro inteiro, mas o capô aqui, pelo que eu olhei, é o lugar mais fácil aí, que eu consegui, que consegui se visualizar na câmera, né? Porque a câmera, ela tenta compensar alguma coisa, às vezes não pega. Então é isso. Então o carro já está lavado, fiz uma lavagem a seco nele. Ainda não limpei as rodas, porque as rodas sujam, depois eu dou uma repassada nelas. E eu já comecei aqui a fazer o mascaramento. Eu utilizei esse produto aqui para remover fezes de pássaros, que tinha em vários lugares. Aqui eu não sei se vai pegar na câmera os riscos. Esses riscos aqui é proveniente da boina de polimento, dessa famosa maquinada que eles dão na concessionária. E agora então o objetivo é remover os hologramas, que é o cão para remover isso daí. Então tomem cuidado aí com polimento barato aí de 100, 150 reais, porque não duvido nada deixar em holograma na pintura do seu carro. Vamos ver se dá para vocês enxergarem no vídeo. Eu consegui posicionar o refletor de uma maneira bacana, que dá para visualizar melhor. Esse lado aqui já está praticamente pronto. E o outro lado, que eu ainda não fiz. Olha o outro lado, cheio de hologramas. Completo de hologramas com marcas. E aqui já o lado parcialmente pronto. Eu falo parcialmente pronto, porque aqui ainda o dono do carro ainda vai decidir se ele vai querer fazer uma vitrificação ou não, ou se a gente vai parar só aqui onde a gente está. Olha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na câmera. A diferença, olha. Dá para ver nitidamente os hologramas ali. E aqui já não tem mais nada de hologramas. Só reflexos. Bom, eu inverti aqui o refletor, para vocês poderem ver que os hologramas eles param na fita. Da fita para lá que foi a hora que eu fiz, não tem holograma nenhum. Pronto, então o carro está finalizado. Na última tomada eu falei para vocês que eu ia verificar o dono do carro, se ele queria que fizesse a vitrificação. Ou seguisse só com o processo mesmo de cristalização do carro. Então ele optou por fazer a cristalização e não a vitrificação. Daqui a pouco eu já mostro para vocês os produtos utilizados. Vamos aqui só mostrar o resultado final. Eu estou com o refletor. A gente consegue ver aí que está bem espelhada a superfície. Não tem nenhum holograma. Daqui a pouco eu vou pegar o refletor e vou colocar aqui naquela região que eu mostrei no começo do vídeo, para poder ver que ficou zeradinho. De qualquer ângulo que você olhe, não tem marca nenhuma. Não tem holograma nenhum. Realmente ficou bem espelhado. E esse resultado, assim espelhado, eu consegui sem fazer nenhum tipo de lixamento. Isso claro, o carro é um carro novo, não tem grandes riscos. E mesmo que se tivesse um pequeno risquinho ou outro, eu falo para vocês, sinceramente, eu acho melhor deixar, às vezes, um pequeno risco do que lixar o verniz de um carro novo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está com o refletor. Ó, posso colocar o refletor bem em cima. Aqui não aparece holograma nenhum. Nenhuma marca. Mas vamos lá, deixa eu colocar o refletor do outro lado, que foi onde eu mostrei para vocês primeiro. Pronto, eu posicionei aqui o refletor, naquela primeira parte do vídeo, ó. Ó, balançando o refletor, como eu estava balançando no começo. E está aí, eliminou todas as marcas. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês dos produtos que foram utilizados. Provavelmente vocês vão querer saber, né? Então, aqui estão os materiais utilizados. Eu não mostrei a sequência, passo a passo, que eu fiz, porque eu já tenho mais vídeos disso aí no canal. Mas vai ficar um vídeo muito longo, muito repetitivo. E não tem muito mistério. O grande segredo está na operação da máquina. Você tem que saber operar a máquina direitinho. Fazer com que a máquina apenas acaricie a superfície do carro, né? E não ficar com a máquina assim, vum, 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 vum. Que nem um louco. Senão você, com certeza, vai acabar com a sua pintura. Bom, quando o carro chegou, a primeira coisa a ser feita, eu lavei o carro a seco. Esse produto aqui que eu uso para lavagem a seco, ele é da Vonix. Eu tenho um vídeo aí também, para quem não viu, da lavagem a seco. Eu deixo na descrição do vídeo o link. Então tá, lavei o carro a seco com isso. Peguei a lâmpada de inspeção. E fiz uma inspeção no carro todo, em busca de defeitos. Então o que eu fiz? Pela avaliação que eu fiz, não foi necessário lixar o carro. O carro não tem muito risco, nada. Coisinhas pequenas, bem discretas. Então é mais risco mesmo que tem de lavagem inadequada com pano de chão. Então eu optei pela fase de corte, utilizei o Lincoln Mega Forte, com a boina ninja da Lincoln também. Então a fase de corte foi de Lincoln. Fase de refino. De refino eu utilizei a boina amarela, também de lã macia, da NSWOX, com o X-Fine da NSWOX. Então fase de corte, refino. Fase de lustro. Boina de espuma, também da NSWOX, e o mesmo produto, o X-Fine. Então com esse X-Fine eu utilizei um produto com essas duas etapas. Refino e lustro. Manualmente eu utilizei o X-Fine em algumas áreas. Área de difícil acesso, para-choque, para evitar o superaquecimento. Com a politriz, você pode superaquecer o para-choque, pode queimar a pintura. Então manual com o X-Fine. Com a espuminha e depois uma microfibra. Depois então que foi feita a fase de corte, refino e lustro, vem a fase de proteção. A proteção eu utilizei a cera cristalizadora, também da NSWOX. Pode ser aplicada com politriz rotorbital ou manualmente. Eu apliquei manualmente também com uma espuminha. E depois dá o lustro com a microfibra. IPA, que é a solução desengraxante. Que é 50% de álcool isopropílico e 50% de água. Isso daqui você vai utilizando, conforme você vai fazendo o polimento, você vai borrifando, vai limpando a superfície. Para ver se está sendo efetivamente bem feito o serviço. E sempre inspecionando com a lâmpada também. E a fita, eu utilizo essa fita verde aqui da 3M. Ela é uma fita que não deixa grudada, ela não fica grudenta em borracha, não fica grudenta em nenhuma parte plástica. Não é igual a fita de repintura, tem algumas que elas grudam a cola e fica super difícil para você remover depois. Então basicamente, basicamente não, o que eu usei foi isso daqui. Foram esses produtos aqui. Eu tenho aí já diversos vídeos de polimento no canal, que eu explico cada um deles. Esses produtos aqui da NSWalks. Para quem ainda não sabe, quem vende esses produtos, é o meu amigo Rodrigo Jesse de Curitiba. Ele tem uma lojinha virtual que ele vende esses produtos. Eu vou deixar aí o link também na descrição do vídeo. Quem tiver interesse pode comprar com ele esses produtos aqui. Uma outra coisa que eu não falei, acho que em nenhum vídeo que eu fiz de polimento. Quando você tiver, você acabou de fazer uma etapa de polimento, você aplicou a politriz, você passou a politriz. Uma coisa que não pode ser feita, hipótese alguma, é vir com o dedo e passar o dedo. Nem o dedo e nem o pano. Se você passar o dedo ou o pano com a superfície com a chapa quente, você com certeza vai marcar a chapa. Você vai criar algum pequeno risco, alguma pequena mancha. Então não pode, hipótese alguma. Você acabou de passar o produto, você espera secar um pouco para poder passar a microfibra. O dedo então é necessário, porque você vai passar o dedo, é para quê? Você acabou de passar o produto, com certeza vai estar liso, né? Então não tem porquê aquela mania de ficar querendo passar a mão. Aproveitando aqui, olha o que está aparecendo, minha aliança e o relógio aqui no vídeo. Várias pessoas, diversas pessoas falam assim, poxa, você não pode fazer o polimento com aliança e com o relógio. Olha, eu já faço polimento faz muito tempo e graças a Deus nunca aconteceu nada. Aqui você tem que ter sempre um pouco de cuidado, né? Se você está iniciando aí no polimento, você não tem muita habilidade em domar a politriz. Às vezes, eventualmente, ela pode dar um coice, alguma coisa. Então você pega, você remove a sua aliança, você remove o seu relógio. Eu já acostumei e eu estou acostumado com isso daqui, eu até me sinto falta se eu tiver sem. Então é isso, espero aí que vocês tenham gostado do resultado, eu gostei bastante. Vale lembrar também que esse resultado, com esse brilho, não é todos os carros que vai ser obtido esse resultado. Um carro que a pintura é duco, dificilmente vai ter um brilho desse, muito difícil, quase que impossível. Mas dá para você melhorar. Um carro que é PU, também, mas você consegue ter um brilho melhor, mas talvez nesse nível de espelhamento já é um pouco mais difícil. Nesse nível mesmo, assim, de espelhado que está, é mais mesmo em pintura poliéster dupla camada, né? Que é a base mais o verniz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente no próximo vídeo está para entrar aqui para mim um carro para eu fazer um pequeno retoque aí de pintura nessa partezinha aqui do paralama. E assim que entrar esse carro, que eu acredito que vai entrar amanhã, eu gravo o vídeo e tento mostrar para vocês aí com um pouquinho mais de detalhes como que faz o retoquezinho de pintura. Então é isso, um abraço e até o próximo.